Resoluções de Ano Novo, uma coisa bastante inrealista, porque é inrealista, porque todos sabemos que não vamos as cumprir né, para quem não sabe, resoluções são tipo aquelas metas que metimos para o Ano Novo, antes do ano acabar ou quando começa, há várias pessoas que escrevem essas listas, essas metas, é exatamente o que estamos aqui para fazer no vídeo de hoje, ver um tipo expectativa versus realidade dessas resoluções de Ano Novo. Mas boa pessoal, tudo bem com vocês, bem, com isso tudo ótimo, mas desde já, se vocês gostam deste tipo de conteúdo, deixem o vosso like e inscrevam-se aqui embaixo no canal, para ficarem ligados nos próximos vídeos que sair com este conteúdo, além de seguirem no Instagram para verem um pouco dos bastidores e termos uma interação maior. Mas então, sem mais delongas, bora lá começar o vídeo. Bem, a primeira é uma que eu tento várias vezes durante o ano, não só quando começo um novo ano, mas tipo uma vez por mês, duas, três vezes por mês, talvez todos os dias eu tente isso né, mas nunca consigo. É claro que é, dormir cedo e acordar cedo. Eu digo sempre que quero fazer isso, mas nunca resulta. Já são nove e meia da noite, tenho de dormir. Não alarme, são seis da manhã, vamos acordar. Está um belo dia lá fora, hoje o dia vai ser muito bom. O que horas são? Ainda é só é meia da noite, vou ver só mais um episódio. Então, por que deixe-lhe ter isso? Ah, duas da manhã, posso ver mais um episódio ainda. Desculpe. 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 Merda, já são cinco da manhã, eu tenho de acordar às seis. É melhor eu dormir agora. Só mais cinco minutos. Só mais cinco minutos. Duas da tarde! A segunda é uma que só serve para quem já namorou. Quem já acabou com a namorada, com o namorado. É esquecer a ex, o ex. Nem sempre é uma tarefa muito fácil. Eu não preciso mais dela. Eu já esqueci. Meu Deus. Eu ainda amo. A terceira é uma que eu aposto que todos vocês já quiseram fazer uma vez. Já tiveram isso na cabeça para a resolução de ano novo, que é comer saudável. Ai, ai. É uma das maiores ilusões das pessoas. Pensa que vão conseguir comer saudável, né? McDonald's, vamos lá. A quarta que está relacionada à anterior é fazer ginásio. Agora que já comes saudável, o que te falo para ganhares músculo e perderes peso é fazer ginásio. Fazer exercício. Outra coisa que eu digo todos os meses que vou começar a fazer e nunca faço. Eu começo, três dias faço e depois paro de fazer. Eu tendo ainda a fazer o exercício de hoje. Sabes o quê? Amanhã eu faço. Falhar um dia não vai fazer mal. Epá, já são horas de fazer exercício. Já ontem não fiz. Hoje tenho que fazer mesmo. Epá, me dano no corpo todo. Não me apetece. Oh, dois dias não vai fazer mal nenhum. Amanhã eu juro que faço. Já há dois dias que não faço exercício. Hoje tenho nem tempo de fazer. Só me vestir e ir treinar, né? Sabes o quê? Não. Eu vou deixar para amanhã. A quinta é uma que talvez não se aplique muito a mim. Pelo menos não agora. Mas antigamente já se aplicou muito. Que é poupar dinheiro. Bem, este dinheiro vou guardar nas minhas economias. E não vou gastar. Pau, uma Alexa. Eu quero. Meias. Eu estava mesmo a precisar de meias. Também vou comprar. Fraldas. Quem sabe para quando eu tiver um filho. Assim já as tenho, né? Seis. É mais para quem anda na escola ou que gosta de ser assim estudioso. É estudar e ler mais. Tenho de estudar isto tudo. Sabes o quê? Já sei tudo. Não preciso estudar mais nada. Sétima. É uma que eu faço muito. Eu fazia muito e faço muito. Que é no próximo ano eu vou ser mais organizado. Nada de desarrumação. Não dá certo também. Oitavo. E a última que é uma que me irrita até hoje. O que deve irritar a vocês é parar de procrastinar. É outra que me dá certo. Eu não me apetecia gravar este vídeo. Estou para gravar este vídeo desde a semana passada e ainda não tinha gravado. É impossível de fazer isso. Ei de pai, eu preciso mesmo de ir gravar dias. Não tenho vídeo para a semana que vem. Sabes o quê? Vou gravar agora. Ei de pai, eu preciso mesmo de ir gravar dias. Não tenho vídeo para a semana que vem. Eu vou daqui a uma hora. Bem, agora tenho mesmo de ir. Sabes o quê? Eu faço amanhã. Amanhã tenho dia todo o tempo. Mas então pessoal. O que acharam deste tipo de vídeo. Dêem-me aqui embaixo nos comentários. Mas o vídeo de hoje foi este. Espero imenso que vocês tenham gostado. Se já sabem, se gostaram do vídeo deixem o vosso like. Inscreva-se aqui embaixo no canal se ainda não são inscritos. Ativem o sininho para ficarem ligados nos próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Além de compartilharem com os vossos amigos. Comentarem aqui embaixo o que acharam. Seguirem-me no Instagram para ficarem ligados nos próximos vídeos que eu postar. Além de ficarem ligados aqui no canal às quintas e domingos. Às seis da tarde de Portugal. Que é quando eu posto vídeo. É a dream. É a dream.